E aí, o que que acontece na zona leste? Me diz aí, quero ouvir DM Aumente o som e se ligue nessa aqui Eu não vou mentir, falo sério pra quem quiser ouvir Escorreguei, mas não vacilei Pra não cair na malandragem destrutiva Sobrevivi, e dela é a parte boa O respeito fundamental, fundamental a minha pessoa Não quero viver à toa, de cara ou coroa A minha sorte é ter saúde, maluco é ter saúde Pra me esquivar de todo mal, refletir nesse inferno e tal Fazer a minha parte bem, ser um espelho também Pra quem está chegando, poder contar com alguém O caminho da verdade é difícil, eu sei Quem não sabe, levou por escolher um atalho Onde a trairagem existe, o amor próprio não existe Feliz o preto que chega até os 20 O mesmo que destrói a sua base E quando está na pior, diz que é uma fase Está sempre de olho no quintal do vizinho Se tiver que trampar, mudar não é seu caminho Culpa os pais por ser assim Me diz, vocês fizeram muito pouco por mim Só queria ter de tudo pra não dar valor E ver o mais pobre te chamar de senhor Igual a todo playboy que está no poder Não sabe o quanto custo pão pra sobreviver Não sabe o que é difícil, nem dificuldade Não sabe o que é viver, distante da cidade Eu sei, o quanto é difícil Suportar, derramo meu suor e sei valorizar No limite da humildade, faço meu espaço Me considero um H.A.S. Andar na rua vendo o povo em desespero Brigando pelo melhor lugar Quem chega primeiro, vivendo um pesadelo Acordado, correndo assustado Cabreirão, com quem está do seu lado Ver o moleque viciado na televisão O baixo nível da escola e da educação A preta linda que não olha no espelho Tem vergonha do nariz, da boca e o cabelo O super herói com apenas 12 anos Feliz da vida porque consegui um cano A pifeta que já tem o pifete Que até da mamadeira, ei mano, ela se esquece Ambição em alto grau, apocalipse final Eu não consigo ficar na moral Famílias inteiras estão caindo na vala Perdendo a resistência E o pesadelo não parar Ser homem de aço é resistir Não posso dar as contas se o problema mora aqui Não vou fugir, nem fingir que não vi Nem me distrair, nem o playboy paga pau Vai rir de mim Tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui Se for pra somar Ei mano, chega aí pra ser mais um braço Um guerreiro, um arregaço Contra o poder, ser a pedra no sapato Sem marra, mentira, incerteza, sem falha Não ser travante nessa grande batalha No limite da humildade Faça o seu espaço Pra ser também um H a ponto aço Se liga aí, tô aqui Racionais MC Eu vou dizer que nasci e cresci na zona norte Periferia extrema, problema EDI Não me entrego ao sistema igual dizem por aí Eu também falei sério e vim pra conferir Para os manos do outro lado do muro e para os manos daqui Ao contrário, sem motivo pra rir Aí, não sou otário, sei pra onde ir Vou seguir na minha rima, irmão Na consciência então É só palavra de paz, sem violência não Nasco meu tempo ou não, jogo fora e ladrão Eu digo vem comigo Na trilha sonora, rede rock e tal Me chamam de marginal, não sou o mal Tomo geral, rendinho normal Não pago pau pra playboy de canal De olho azul, isso bicho azul vai tomar no cu Playboy, me dá sua roupa e tenta copiar Marginal tem estilo, ninguém consegue imitar Fala mal da favela, dos mano que vive nela No farol a sequela, o boy fecha a janela Fala mal de você, que assiste a TV Te entrega a droga, pra você vender e morrer Na sequência, na violência Nos empurra a maldade, nos empurra a imprudência Tá na cara dura, só cego não vê Meu povo é pobre, revista não lê Não entende, não tem informação Não estuda, nada muda, o governo nega a educação Controla o povo pelo dinheiro, cadê o dinheiro? Fernando Henrique fez o Brasil virar um culteiro No mundo inteiro, é a mesma patifaria Não é fácil, ser homem de aço no dia a dia Tá ligado, que não tá ligado, que não é fácil, né mano? Então, tô sem dinheiro, quem tá na correria? E aí, o que você me deu, mano? Então, e agora? Agora eu vou doar, e aí? Como é que faz esse lança aqui, mano? Então, quando se vede, a mulher, o barrago tá lá, tá ligado? E aí, como é que fica, mano? Então, tá batalhado, me via, me passa, entra a rua Mas é o seguinte, mas eu vou voltar, tá ligado? Vou voltar e é o seguinte, acordar, porra, mano? Então, eu vou voltar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho